No comando do som, um DJ que é consagrado no mundo da produção musical e dos bailes. E aí, o seu coração está preparado para esta emoção? Aê, DJ Léo, solta pra elas, vai! Vix, é o Mandelão 011, pode soltar o Mandel. Toma, 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 toma. Vix, é o Mandelão 011. Toma, 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 toma. Pode chorar. Tem muita novinha descendo no bêga. Muita novinha descendo no bêga. Um tal de senta, um tal de trepa, um tal de senta. É o Mandelão 011, pode soltar o Mandel Toma Toma Pode chorar Pode chorar Tem muita novinha descendo no pega Muita novinha descendo no pega Um tal de senta, um tal de trepa É o Mandelão 011, pode soltar o Mandel Não abriga o mundo Obrigado.